Música Jogadores, jogadoras, sejam muito bem vindos ao canal do Spin Attack E nesse vídeo vamos continuar a falar sobre métodos de aposta para as roletas Dessa vez é o método Laboucher Segundo os maiores especialistas, os jogadores mais experientes de roleta Esse método é um dos melhores métodos que existem para se utilizar em uma roleta As regras dele são bastante simples, mas você vai precisar fazer algumas anotações Na descrição do vídeo você vai encontrar links que explicam o que é o método de aposta Para que eles servem, qual a diferença entre método de aposta e estratégia para jogar na roleta E uma série de outras informações Eu já estou aqui na página do método Laboucher e vamos às regras A primeira delas é você definir um objetivo Ou seja, quantas fichas você pretende ganhar utilizando esse método Uma vez definido esse valor, no exemplo aqui são 150 fichas Mas você pode utilizar o valor que você quiser Uma vez que você definiu esse valor, o seu segundo passo é distribuir esse valor em 5 apostas diferentes E essa distribuição você também faz consoante o seu critério Aí ele usou esse valor 20, 30, 50, 40, 10 Que é a soma das 150 fichas Mas você pode utilizar outros valores Ou essa sequência você pode fazê-la de outra forma qualquer Desde que tenha a soma de 150 fichas O valor do seu objetivo Então fica tudo certo A outra regrinha é que a sua primeira aposta Você vai apostar o primeiro valor que você definiu na sua sequência Mais o último valor Que é o que ele está dizendo aqui Então a sua sequência, vamos imaginar que seja essa A sua primeira aposta vai ser de 30 fichas Que é a soma do primeiro valor da sua sequência mais o último A partir daqui você vai utilizar duas regrinhas Sempre que o jogador perder Ele vai adicionar na sua sequência o último valor que ele apostou No caso 30, que foi esse aqui E em seguida ele vai somar novamente o primeiro e o último valor Então sempre que ele perder Ele adiciona aqui na sequência dele O último valor apostado E a sua próxima aposta é a soma do primeiro valor com o último valor Sempre que ele ganhar O jogador vai retirar da sua sequência o primeiro e o último valor E a sua próxima aposta é a soma do primeiro e do último valor que sobraram Então supondo que a sua sequência ficou dessa forma O jogador fez a sua primeira aposta de 30 fichas e ele ganhou Ele retira o primeiro valor e o último valor Sobra esses valores aqui Ele soma novamente o primeiro e o último Então sempre você vai somar o primeiro e o último valor O que vai variar é que quando você perde Você adiciona o último valor apostado na sua sequência E quando você ganha Você retira o primeiro e o último valor da sua sequência E daí você soma o primeiro e o último valor E aí sempre que você perder Você repete a regra A Sempre que você ganhar Você repete a regra B Caso não sobre mais nenhum valor Ou sobre apenas um valor na sequência O jogador pode optar por parar de utilizar o método Ou seguir apostando o último valor que ele apostou Vamos ver como é que isso funciona na prática Aqui eu já tenho a minha roleta virtual É uma roleta com uma certa dificuldade Apesar de ser gratuita Mas esse saldo é virtual E ela serve apenas para demonstração dos métodos Eu vou fazer apostas na área externa da roleta E para não ficar um vídeo muito extenso Eu defini um valor, um objetivo menor aqui Eu defini um objetivo de 20 fichas Portanto eu tenho um saldo inicial de 5 mil Meu objetivo vai ser ganhar 20 fichas Essas 20 fichas eu vou distribuir em 5 apostas E eu escolhi essa sequência aqui Sendo que a minha primeira aposta Vai ser a soma do primeiro valor com o último valor Portanto eu vou começar apostando 5 fichas E eu vou escolher os números menores Portanto eu perdi Segundo o método Labochê Sempre que o jogador perder Vamos fazer por partes O jogador adiciona a sua sequência O último valor apostado Então espera aí A minha sequência é essa daqui Eu vou copiar ela Vou pôr aqui embaixo E como eu perdi Eu tenho que adicionar o último valor que eu apostei O último valor que eu apostei foi de 5 E agora a minha próxima aposta É a soma do último valor com o primeiro Portanto eu vou ter que apostar 7 fichas Não obrigatoriamente Eu preciso jogar no mesmo local Eu vou mudar aqui para números ímpares E vou pôr 5, 7 Que é o valor da minha próxima aposta Portanto eu ganhei Segundo o método Labochê Sempre que o jogador ganha Ele retira da sua sequência Os dois últimos números Os dois últimos não O último número E o primeiro número Eu ganhei Eu faço isso Eu retiro o último número E o primeiro número E agora eu somo O primeiro número Com o último número Que sobrou No caso eu vou ter que apostar Novamente 7 fichas E eu vou apostar dessa vez Nos números maiores 5 E 2, 7 Eu perdi Sempre que o jogador perde Ele anota O valor da sua última aposta E a sua próxima aposta É a soma do último valor Com o primeiro No caso 11 fichas Então eu vou insistir aqui Nos números maiores E vou apostar dessa vez 11 fichas Portanto eu voltei a perder Eu anoto O último valor apostado Que foi de 11 fichas E a minha próxima aposta É a soma do último valor Com o primeiro valor No caso aqui A minha próxima aposta Vão ser 15 fichas Eu vou apostar Nos números ímpares Dessa vez eu ganhei Segundo o método De Laboucher Sempre que o jogador ganha Ele retira Ele retira o último número Da sua sequência E retira também O primeiro número Da sua sequência E a sua próxima aposta É a soma do primeiro E o último Que sobraram No caso 6 e 7 13 e 13 Então a minha próxima aposta Deverá ser de 13 fichas Eu vou apostar Na segunda dúzia 10 12 e 13 O número ganho O número ganho é 21 fichas Portanto Eu ganhei Sempre que o jogador ganha Ele retira A sua última aposta A anotação da sua última aposta E retira também a primeira A sua próxima aposta No caso Vai ser a soma Do 5 Mais o 7 E eu teria que apostar Aqui Novamente 13 12 Mas Eu penso Que já deu Para compreender O que é O método De Labochê Eu já atingi Aqui o objetivo Já estou com 25 fichas Esse foi mais um vídeo Sobre método de aposta O método de Labochê É um método Agressivo Não convém Utilizar ele Com uma frequência Muito grande Mas ele é um método Bastante interessante Mais indicações Sobre esse método Você encontra Links aí Na descrição do vídeo Inclusive Algumas recomendações Que eu sugiro fortemente Que você leia Antes de apostar Dinheiro real Em qualquer cassino Em qualquer jogo De azar Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Faça a sua inscrição No canal Ative as notificações Que tem muita novidade Para ser mostrada Para vocês ainda Serão mais De 30 vídeos Vou tentar Dentro da medida Do possível Cada dia Gravar um vídeo Um forte abraço E até o próximo vídeo